Fala aí rapaziadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox Só que, dessa vez eu tô em um jogo novo de One Piece aqui no Roblox E cara, esse jogo aqui, eu achei ele muito bem feito, muito bonito E arrisco dizer que lembra bastante algumas coisas, tá beleza? Ó, lembra, não é igual, não é cópia, lembra um pouco o Grand Piece Online Eu vou mostrar pra vocês onde que isso faz sentido na minha cabeça, beleza? Mas antes, eu tenho que me apresentar, então, salve, salve, eu sou o Gox E seja bem-vindo aqui no meu canal, se você é novo, já sabe, se inscreve, deixa o like, ó que é muito importante Não esquece de me seguir em todas as redes sociais, o link tá tudo aí embaixo na descrição Não esquece também de me apoiar na loja do Roblox com o meu vídeo StarCode, tá passando a tela pra vocês aí agora, beleza? Basicamente, o meu nome com o lugar do O é um zero, então G-H-0-K-S Tudo maiúsculo, você vai tá me apoiando, tranquilo? Bom, é o seguinte, esse jogo aqui, ele é um jogo de certa forma novo Porque ele foi criado em... no ano passado, em outubro, beleza? Ele foi criado em outubro, então o jogo foi colocado no site em outubro E sabe-se lá quando ele foi, tipo assim, lançado de fato, tá ligado? Porque o cara vai lá, cria o jogo em outubro Mas ele pode ter lançado em... dezembro? Em janeiro? Não se sabe Então, eu considero esse aqui um jogo novo E como eu disse, eu achei ele bem parecido com Grand Peace Online Em que sentido? Graficamente, eu acho ele bem parecido com Grand Peace Você pode ver esses shaders, esse blur que tem Mano, esse meio que... não desfoque, mas... Mano, esse brilho que tem no oceano, assim, esse negócio azul Não sei se vocês tão vendo É bem parecido Além das casas também, é tudo um pouco... Aliás, é tudo bem parecido, né mano? Bem parecido, lembra bastante, beleza? E bom, aqui é a ilha inicial Você fica aqui até level 15, beleza? Você consegue uma espadinha aqui, caso você queira Você compra aqui com o Joy Eu já comprei E eu acho que é muito vantajoso você utilizar a espada Porque dá bastante dano Tem aqui um Gon, que você consegue salvar spawn point Beleza? E aqui na frente, você pega Quest Então você vem aqui, nesse NPCzinho que tá bem aqui A Chris, beleza? Você fala aqui com ela E é tudo bem rápido Você clica, ó Já vê aqui a Quest rapidão, accept E tá ali, ó Derrote 5 Thugs, beleza? Você começa aqui com o estilo de luta padrão Certo? Tô batendo aqui F você defende Deixa eu ver Q Q dá um pulinho pra frente R F Tá, eu tô testando tudo aqui E parece que por enquanto é só isso mesmo Padrão Q Dá um dash Pega aqui a espada E utiliza os ataques que nela também Ó, o Z E o X Como eu disse, ela é muito forte Ajuda bastante no começo Tipo assim Tem aqui os meus status Veja só Eu tô com 33 em sword Defesa em 12 E só isso Eu tô investindo nisso E eu já derroto esses bichos aqui, ó Hit kill de boa Beleza? Tô level 15 Só dá uma fatiada deles aqui E já era A mecânica é muito legal O jogo é lisinho, velho Eu não sei se ele tem pra celular Não tem Qual foi, irmão? Qual foi? Os cara não tem perdão, velho Calma aí Aqui E Por fim Deixa eu mostrar pra vocês aqui O air slash Tem a posiçãozinha Pimba Cortou, velho Cortou Nice Muito brabo Segurando aqui o F Você protege E daí você quebra o combo deles aqui Quando eles pararem de atacar Pimba Derrotado Já era, mano Completamos a quest Ganhamos ali um pouquinho De XP E bom Como eu disse Eu já tô num level suficiente Pra sair dessa ilha Eu não sei exatamente onde é Como eu disse Esse jogo pra mim é novo Beleza E a gente tem no total Por enquanto De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frutas É isso mesmo Então deixa eu ver aqui Só mais uma vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frutas As frutas que a gente tem É a Kiro Fua Bari Doku Doku no Mi Goro Goro Mera Rai E Suki Né? Rie Rie É melhor dizendo Rie Beleza? Que é a fruta do gelo Então a gente tem a fruta da invisibilidade A fruta do fogo A fruta do trovão Do gelo Do veneno A Bari A Bari Caraca, qual que é a barreira? Fua é alguma coisa envolvendo gravidade Eu acho Não, não é gravidade Mas levitação Você consegue levitar as coisas Já viu alguém Com essa fruta Você começa a voar E você consegue tirar coisas do chão E jogar, mano É muito diferenciado E a Kiro Kiro no Mi Eu realmente não sei, velho Vou até dar uma olhada aqui agora Kiro Kiro no Mi Que fruta é essa? De quem que é? O que que ela faz? Eu não tô lembrado É Kilo É peso? É a fruta do peso? Alguma coisa assim, velho? Fruta do quilo Do peso É realmente isso Para a MESC Permite o usuário alterar o seu peso Qual é a funcionalidade disso aqui no jogo? Eu não sei Mas é isso que eu acho interessante Umas frutas meio aleatórias Que a gente não sabe como que funciona Ter adicionado aqui Beleza? Elas spawnam a cada uma hora Ok? Tipo assim Spawnou a fruta Beleza Ó, vamos lá Você espera uma hora Spawnou a fruta Você tem 30 minutos para ela sumir Assim que ela sumir Vai aparecer O tempo de novo Vai carregar o tempo de novo Para esperar a fruta Beleza? Bom, aqui a gente tem o Zago Que você compra barco A gente tem o Digly Sailbot E o Coffin Coffin Game Pass Então eu vou comprar esse aqui Que deve ser mais rápido Accept E tá lá Invoquei Agora como que eu vou subir nele? Eu não sei, né? Tem como subir assim? Ah, beleza Tem como subir assim E mano, o barco também é muito bonito, cara O barco, como você pode estar vendo É muito, muito bonito Caraca, a pilandrinha Veio aqui e aproveitou a carona Nem sei quem ele é Mas ok Bom, olhando assim A gente tem um total de uma ilha Duas Três Quatro Cinco Seis E pra lá eu acho que tem mais um Então temos sete ilhas, velho Sete ilhas no joguinho E mano, como eu disse O barco é muito bem feito, mano Não é aquele barco Tipo Parece um chinelo, mano Uma tábua Não O barco é muito, muito bem feito, cara Muito, muito bem feito De verdade E vamos seguindo aqui pra frente Pra ver se eu vou pro caminho certo Porque eu realmente não sei Não sei se é aqui O lugar que eu tenho que ir, mano Eu tô ligado que é Level 1 ao 15 Fica naquela ilha Ilha inicial Depois a gente vai pra outra Que eu acho que é a ilha dos macacos Que aí a gente consegue Opar do 15 pro 30 É isso que falaram, mano Não tô lembrado agora Mas a gente upa Em outra ilha agora, mano Eu não sei se tem Skype Eu não sei quais ilhas tem aqui Beleza Não tenho nenhum Não sei Realmente não sei Um jogo totalmente novo pra mim Eu tô parando aqui Espero Que seja aqui O local, né Boga Oga Tá Se é aqui Eu não sei Duas vezes pra frente Você corre Belezinha E bora, cara Vamos ver Mano Olha esse Olha esse porto, mano Portos realmente são desse jeito Tem uns barquinhos aqui Assim As canoas penduradas Que você tira a corda Cai E você vai Mano, eu achei isso muito lindo, cara Muito lindo de verdade São detalhes Que não é todo jogo que Coloca Beleza? Bom, deixa eu ver Como que eu vou subir aqui, né Que agora eu tô Na dúvida Se pá Vou aproveitar esse negócio aqui Do barco e vou subir Realmente não sei Como é que sobe aqui Nessa ilha, mano É aqui Beleza Eu consegui subir E bom Tem os macaquinhos aqui Eu não sei se é aqui Mas o macaquinho padrão Padrão Roblox Esse macaquinho Beleza Bom Aqui tem outro gom Vamos salvar spawn point Aqui nele Ok Salvei spawn point E vamos ver se é aqui Que eu tenho que ficar, né, mano Ali tem o NPC da quest Acredito eu Acho que é Deixa eu ver E E E Vê se precisa ter level 40 Nossa Então não é aqui ainda Precisa ter level 40 Pra vir pra cá Ah, nem, velho Então eu não sei pra onde que vou Pra onde eu vou, mano Sério Eu realmente não tenho certeza De onde que eu tenho que ir, cara Aqui não tem como mergulhar Então é tipo O blocks fruits da vida A água Você não afunda Você toma dano Até morrer Se você estiver Sendo usuário de fruta E se você não for usuário de fruta Você não afunda Você fica boiandinho Que É aceitável Mas de boa De boa De boa De boa E Beleza Bom Eu não sei de fato Pra onde eu tenho que ir, cara Não tem Um log Log pose Que não tem nada desse tipo Então eu vou seguir pra essa direção aqui E vamos ver se eu vou seguir o caminho certo agora, mano Cara Eu Como eu disse Tô achando bem interessante De verdade Esse jogo E Eu vou até olhar aqui, cara Eu vou abrir aqui pelo meu celular agora Ao vivo e a cores com vocês E vamos ver se eu consigo entrar nesse jogo pelo meu celular Se eu conseguir Eu já respondo a dúvida Aí pra vocês Se tem Pra mobile Ou não E bom Como eu tô vendo aqui Aparentemente Ainda não temos Esse jogo Pra celular Cara Ainda não temos Ainda não apareceu pra mim aqui Beleza Bom Eu quero muito tentar pegar alguma fruta aqui Tipo Uma Mano Qualquer coisa Eu realmente quero ver como que funcionam essas duas frutas A Kiro E a Fuwa Porque o resto a gente já tá ligado Beleza Tem aqui Luana Town Cara Olha isso Lembra muito Grand Peace Cara Lembra muito Grand Peace É muito bonito Muito bonito de verdade Óbvio que Tem muita coisa diferente também Do Grand Peace Antes que vem a gente dizendo O jogo tá aqui Do Grand Peace Não Tem muita coisa diferenciada Por exemplo É padrão Jogos de Grand Peace Não tem que ter negócio de inventário E tudo mais Se tiver Isso aí sim A gente poderia né Tá parecido Grand Peace Mas não Bom Caraca Essa ilha aqui Tem o que? Tem aqui Uh Tem um projeto de Rob Luce aqui Deixa eu ver o que ele fala Você está procurando Rokushiki A velha Velha é o Guepo Então aqui é onde a gente consegue Guepo Level 25 2500 de Belle Tá Eu conseguiria comprar Se eu tivesse Level suficiente Mano Mas beleza A gente descobriu aqui Onde a gente consegue o Guepo E a gente já sabe que não é Nem aquela ilha E nem essa aqui A ilha que a gente tem que ir Tá ligado? Pra cá tem mais Mano Tem um monte de ilha nesse jogo Tem um monte Um monte de ilha nesse jogo Eu estou descobrindo tudo com vocês aqui Ok Aquela ali Mano Eu acho que aquela ali Era a ilha inicial Eu já estou perdidão aqui cara Eu já estou totalmente perdido O mapa é enorme O mapa é enorme Tem um monte de coisa Pra fazer Muito interessante E eu gostei Se vocês quiserem Eu trago mais um vídeo desses Lembrando Se você está interessado em jogar Aproveita que Pelo que eu vi Nossa Está um pouquinho bugado aqui Meu personagem Está Double chance De vir Loguia Beleza? Então Você tem chance de conseguir A Gorogoro Mera Mera A Rie Mano Bem mais fácil Bem Bem mais fácil Eu estou Quase Quase Faltou um tiquinho Pra comprar Um VIP Aqui nesse game Pra eu poder Tentar conseguir uma fruta Tentar upar de boa E Caso você encontre Algum problema Lembre-se O jogo ainda está Em desenvolvimento Beleza? Tem coisas ainda Que vão ser modificadas Vão ser melhoradas E por aí vai Bom Eu acho que aqui Era a ilha inicial É ali É a ilha inicial Então Provavelmente deve ser Essa aqui Velho Não é possível Que eu vou errar Todas as ilhas Antes de ir Pra que eu tenha Aqui A level 15 Mano Não é possível Será que é assim? Vai assim Girando e acaba ali Não sei O level máximo Por enquanto é 100 Então Não tem muito Pra onde ir Tá ligado? E Eu boto bastante fé Nesse jogo Porque Um exemplo De jogo Que era muito ruim No começo E ficou muito bom É o King Peace King Peace Pra quem jogou no começo Sabe que era horrível Feião Todo estranho E hoje em dia É um dos melhores Mais completos Então Cara Vamos apoiar esse jogo aqui Porque Eu tô achando ele Muito Muito Da hora Cara Muito bonito Muito bem feito Bom Enfim Gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou já sabe Deixa o like E se inscreve Se você quiser eu trago mais vídeos Desse jogo aqui Pra vocês Testando A Doku Doku no Mi Sei lá Alguma fruta desse tipo Já que É algo que a gente quase não vê Nos jogos de One Piece no Roblox São pouquíssimos jogos que tem A Doku Doku no Mi Dá pra contar nos dedos Mano Dá pra contar nos dedos Quais jogos tem Eu acho que o King Peace tem One Piece Legendary tem Esse tem Eu acho que só Mano Nem lembro quais são Os outros que tem A Doku Doku Comenta aí E aqui é o que? Air Long? Eu tô achando que eu cheguei Em Air Long Provavelmente aqui não é Air Long o local certo Aquário Bastion Não é aqui Bom Eu vou continuar errando Até acertar a ilha Mas é isso Valeu Falou E fui